Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa maquiagem aqui. Se você gosta de maquiagem, gosta de se ver bonita, então vem comigo! Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui a este canal, o canal da Massu. Se você não me conhece, eu sou Márcia Bonfim e se você não é inscrito aqui no canal, pode se inscrever. Estou com a meta de chegar aos 20 mil inscritos aqui no canal até o final do ano. E eu estou contando com sua ajuda. E se você não me segue lá no meu Instagram, o meu Instagram é marciayoutuber. E lá também, gente, tem muitos conteúdos que eu tenho certeza que você também vai gostar de me acompanhar lá no Instagram também, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ser essa make aqui que vocês estão vendo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, saluz. Aí! Entendeu, gente? Então, no último vídeo de maquiagem, o que foi que aconteceu? Algumas meninas lá no meu Instagram disseram que a maquiagem estava muito bonita e tal, mas que se eu pudesse vir aqui mostrar maquiagens mais neutras, sabe? Mais assim, usáveis, digamos assim, tá? Essa daqui, gente, é uma proposta que eu considero uma proposta noite, tá? É porque assim, quando eu vou fazer uma maquiagem, eu sempre acabo me empolgando e ficando uma maquiagem que dá pra se usar pra uma festa. Mas, pelo menos, ela é neutra, tá bom? Dá pra vocês usarem tranquilas aí pra uma festa, pra um casamento, um aniversário, o que você queira usar. Então, dá tranquilo, tá bom? Mas eu prometo trazer pra vocês uma maquiagem, assim, básica pra o trabalho, não é? Para uma entrevista de trabalho, talvez até para aí fazer uma visita, uma amiga, alguém assim, né? Uma pessoa que você queira estar apresentável, mas não precisa estar super mega maquiada. Então, me cobrem esse vídeo que eu vou trazer pra vocês. Então, vamos para o vídeo. Essa maquiagem aqui, vocês já estão vendo, né? Já está pronta e agora vocês vão aprender passo a passo. Vem. Bem, amores, vamos começar aqui a nossa maquiagem. Eu vou usar essa paleta aqui da Make B, a do Boticário, que tem muitas ideias com ela. Como vocês já sabem, ela é enorme, tá bom? Então, eu vou começar com essa sombra aqui, ó. Estão vendo? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu esqueci de falar uma coisa muito importante Eu já preparei minha pele, tá bom? Minha pele já tá preparada Eu já coloquei corretivo aqui na pálpebra Dos meus olhos, eu esqueci de falar pra vocês Só que nós vamos agora usar um corretivo, certo? Aqui, um semi-cut Então não vai ser no olho todo, vai ser na metade do olho Eu vou usar... na metade da pálpebra Eu vou usar esse corretivo aqui da Negra Rosa Que é o 030, certo? Ele é um corretivo de iluminação pra o meu tom de pele E eu vou usar ele pra dar... pra fazer o cut Vou pegar esse pincel Língua de gato Pequenininho, ele já tá usado porque eu usei no outro olho E vou aplicar o cut Vou ver com a esponjinha E dar uma... Seladinha aqui, né? Gente, eu mudei porque... Esse... Negócio aí é muito grande Então eu prefiro esse daqui da Negra Rosa Que é mais compacto, mais bonitinho, né? E não ficar atrapalhando É a visão de vocês, né? Que dessa vez aí eu vi e ficou atrapalhando Sim, gente, agora eu vou usar essa sombra aqui Meia rosê Ela é um rosê, na verdade Não é? Vamos usar aqui no cut Bem meninas, vocês que estão aqui junto comigo, né? Pegando um pouco das minhas dicas de maquiagem Agora vem o pulo do gato A gente, pra tirar essa marcação aqui Entre essas duas sombras Isso é muito importante Quanto menos marcação A gente trabalhar nesse olho Melhor, né? Então não pode ter muita marcação Você saber de onde começa uma sombra E outras vezes dá pra perceber É normal, né, gente? É que é automaquiagem Então o que a gente vai fazer? Pegar um pouquinho da primeira sombra Bater pra não carregar E aí tentar tirar essa marcação Passando entre uma e outra Pronto, usamos realmente hoje Duas sombras Agora eu vou para o meu delineado Certo? Eu sempre faço com esse delineador em gel Da Ruby Rose, tá bom? E tenho esse pincel de lápis delineador Que acabou E eu continuo usando ele Que eu acho que ele é muito bom Ele tem a pontinha bem fininha Eu gosto Então, aí eu diluí Com o diluidor de maquiagem Aqui eu já coloquei Porque eu já fiz esse olho aqui Faço a pastinha E vamos fazer o delineador Com bem calma Bem rente A linha aqui, ó Dos nossos cílios E aí E aí E eu vou usar esse mesmo delineador em gel Na linha d'água, certo? Antes de selar Ai, que cosquinha Ai, que cosca, gente Ai Ai, foi Agora vou selar com a primeira sombra escura E vou colocar um pouquinho da clarinha No cantinho aqui dos olhos Agora eu vou vim com o Com a máscara de Ciri Gente, olha só Eu vou passar bem a máscara aqui embaixo Aqui em cima Vou passar um pouco embaixo da linha d'água, tá? E vou falar uma coisa pra vocês Eu hoje eu coloquei os Ciri de uma maneira diferente Ficar no olho de cá, tá? Eu cortei os Cílios postiços E só coloquei esse rabinho Do meio do olho Pra cá, pro canto Entendeu? Então os Cílios não vai ser os Cílios todo completo Eu achei legal essa dica E quis trazer aqui, tá? Só que assim eu já cortei, eu peguei uns cílios postiços e cortei no meio, tá? E ele vai ficar esse rabinho Entenderam? E esse rabinho eu vou colocar só aqui nessa parte E ele só vai ficar assim com essa parte mais alongada e a de cá e a parte da frente não. Boa ideia, né? Se vocês gostaram aí dessa ideia, depois eu vim mostrar pra vocês aqui como é que se faz, tá bom? Não é nada difícil Deixa eu colocar agora ele direitinho E já volto. Pronto, meninas Coloquei os cílios, tá bom? Agora vamos pra finalizar essa make Vamos usar um batom Gente Eu amo misturar batons, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui Qual batom eu vou usar Como sempre os da negra rosa, tá? Vou usar esse quiná da negra rosa E deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui Vou usar o quiná da negra rosa e vou usar o bisa, tá bom? Esses dois tons Primeiro eu vou passar um um gloss que eu acho que ajuda a deslizar melhor o batom porque como ele é mate né ele ajuda melhor a deslizar e também pra pra dar aquele glow né gente aquela coisa glamourosa não precisa ser muito principalmente porque o meu já tá acabando agora eu vou vir com o quiná da negra rosa que é o batom marrom e vou fazer o delineado tá bom? Bora lá eu faço sempre com essa pontinha mais fininha e aí depois eu vou vir com o bisa que é este aqui tiro o excesso não precisa ser muito basta tocar assim um pouco ó e fazer esse movimento bem devagar olha aí que lindo pelo menos eu gostei né o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.